Falar aqui um pouco sobre essa situação grave que nós estamos vivendo, social, econômica, com milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras vivendo uma situação de falta de perspectiva total. O governo bate cabeça para resolver como fazer um programa de renda, de renda básica, e cada vez apresenta uma proposta mais estranha. Já propôs acabar com o abono do PIS-PASEP, propôs acabar com o programa Farmácia Popular, propôs congelar as aposentadorias e agora vem com uma nova proposta de utilizar uma parte dos recursos do Fundeb, que já foi proposta rejeitada nessa casa, e agora utilizar recursos de pagamento de precatórios. Então, o governo bate cabeça. Bate cabeça porque não quer resolver da forma como tem que ser resolvida. Ou seja, fazer uma tributação dos mais ricos, tributar aqueles que têm mais, os bilionários desse país, fazer a tributação sobre lucros e resultados, sobre as grandes fortunas, sobre as grandes heranças, para daí vir recurso e, evidentemente, excepcionalizar o teto de gastos para que se faça esse programa de renda. É necessário que se faça isso e é absolutamente correto do ponto de vista da economia.